Olá, pessoal! Boa tarde! Fui lá na horta agora e colhi hortelã. Hortelã da comum e a hortelã pimenta. Lavei ela, deixei aqui um pouquinho de molho na água. Peguei uma garrafa pet, uma água gelada. E agora, vou estar introduzindo esses galinhos dentro dessa garrafa pet. Tô colocando com tudo, tá, pessoal? Com o galinho e tudo, não faz mal. Tá aí, galerinha. A hortelã na água gelada, né? Os benefícios vou deixar aí na descrição, tá bom? Aqui você vai deixar na geladeira e amanhã você começa a tomar essa água. Tchau, galera! Curtem, comentem, façam visita no meu canal. Tchau, tchau! Muito obrigada!